Show Unitel, em Gala, somos mais. 40 artistas, 20 duetos, num encontro de gerações. Iola Semedo, Carlos Buriti, Anselm Ralf, Eduardo Paim, Sequato Pedro, Filipe Mocenga e outros artistas convidados. Novembro, dia 7, em Benguela, no Estádio Mbaka, com 3 songs. Dia 14 em Luanda, no Estádio dos Coqueiros. Dia 28, na Willa, no Estádio Tundavala. Peço único, mil coisas. Unitel, o próximo mais próximo. O próximo mais próximo.